Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Fortaleza a inauguração do estádio governador Plácido Aderaldo Castelo Branco. O Castelão, como é conhecido, é o primeiro estádio do Brasil pronto para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. Vemos aí a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada pelo governador do Ceará, Cid Gomes. Ela está cortando, está descerrando a fita inaugural. Ela está aí na lateral do campo, no túnel de saída que vai para o campo, na saída do túnel para o campo. O Castelão, ele foi inaugurado em 1973 e passou por uma reforma total desde 31 de março de 2011. Oficialmente inaugurado. Ali nós vemos no campo, trabalhadores da obra. A presidenta Dilma Rousseff vai se dirigir ao campo para tirar uma foto com os trabalhadores. Com a reforma, houve uma expansão da cobertura, que é uma cobertura agora que permite uma circulação maior de ar. O campo tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura e fica a uma distância de 10 metros da arquibancada. Houve uma boa aproximação da arquibancada inferior em relação ao campo. Com a obra também, houve a construção de um estacionamento subterrâneo com 4.200 vagas. E a cobertura, ela cobre completamente todos os assentos. Vemos aí a presidenta conversando com trabalhadores da obra. O estádio foi fechado em 31 de março de 2011. Houve um investimento de 519 milhões de reais. Sendo 352 milhões vindos do governo federal. A obra foi feita através de parceria público-privada firmada pelo governo do estado. E houve esse investimento de 352 milhões de reais do governo federal através do BNDES. A presidenta está aí cumprimentando trabalhadores e trabalhadoras da obra. Como nós vimos em uma reportagem anterior sobre o Castelão, muitas mulheres participaram da reforma do estádio. Foram cerca de 1.500 pessoas contratadas para essa obra. Vamos ver aí a presidenta governador Cid Gomes dando a bola para a presidenta. Vamos ver se vai haver um chute inaugural. A bola vai rolar no gramado do Castelão em 27 de janeiro com dois jogos de uma só vez. Vai haver uma partida. A primeira partida vai ser entre Ceará e Bahia. E no mesmo dia o Fortaleza vai enfrentar o Esporte. Ambos fazendo parte da terceira rodada da competição da Copa do Nordeste. E o Castelão vai receber, Fortaleza vai receber seis jogos durante a Copa. Um garantido da seleção brasileira e outro caso a seleção avance para a segunda fase. Na Copa das Confederações vão ser três jogos, pelo menos um deles, do Brasil. A presidenta vai ver o chute inaugural no gramado do Castelão. O estádio tem capacidade para mais de 60 mil pessoas. Nós vemos ali um vídeo com o Joseph Blatter, presidente da FIFA. ... Amém. Nós acompanhamos aí a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro Aldo Rebelo, do governador Cid Gomes e de outras autoridades, trabalhadores também da reforma e do estádio, trabalhadores da obra do estádio, assistindo a um vídeo com uma mensagem de Joseph Blatter, presidente da FIFA. A presidenta já visitou o espaço cultural do Castelão, onde há memória do futebol cearense, há um espaço para artes plásticas, já esteve na tribuna presidencial e agora ela se dirigiu ao gramado, na saída do túnel para o campo, ela descerrou a fita inaugural, tirou foto com trabalhadores e trabalhadoras da obra do Castelão e agora assiste ao vivo o vídeo do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Acompanhamos aí a imagem da presidenta Dilma Rousseff no campo do Arena Castelão, em Fortaleza. Ela participa da cerimônia de inauguração deste que é o primeiro estádio do Brasil a ficar pronto para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. O estádio do Castelão, que vai receber seis jogos na Copa do Mundo e três jogos na Copa das Confederações. O Brasil e o México vai ser o primeiro jogo na Copa das Confederações em 19 de junho. O estádio que passou por uma reforma completa com investimento de 519 milhões de reais, sendo 352 milhões do governo federal, através do BLDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O estádio que foi ampliado, que teve também a sua cobertura ampliada. Foi construído um estacionamento subterrâneo com 4.200 vagas, estruturas como camarotes, área VIP, setor de imprensa, zona mista, vestiários totalmente renovados, todos os assentos cobertos. Uma praça, quer dizer, o espaço todo ao redor do campo é um espaço de 55 mil metros quadrados, que abraça toda a arena. Nesse espaço há 85 banheiros, três restaurantes, uma capacidade para mais de 60 mil pessoas. O campo com 105 metros de comprimento por 68 de largura, que foi aproximado da arquibancada. Agora, a distância entre a arquibancada inferior e o campo é de apenas 10 metros. A presidenta Dilma Rousseff vai se dirigir a uma sala reservada, onde vai aguardar a cerimônia oficial. Onde nós vamos ouvir discursos do governador do estado, do ministro do esporte Aldo Rebello e da presidenta Dilma Rousseff, entre outros. Ela agora se retira do campo. Você acompanhou ao vivo de Fortaleza o início da cerimônia de inauguração do estádio, o governador Plácido Aderaldo Castelo Branco. O Castelão, como é conhecido, é o primeiro estádio do Brasil pronto para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais, a partir das 7h30 da noite, da cerimônia oficial, onde nós assistiremos aos discursos de inauguração. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal.